Olha como está muito bacana essa pastilha espelhada no fundo dessa parede do lavabo aqui do apartamento que a gente está informando. Acabei de instalar agora. Gravei um vídeo com passo a passo para facilitar a sua vida no Faça Você Mesmo. Você vai perceber, seguindo passo a passo até o final do vídeo, que é muito simples o processo de instalação. Não é preciso você ser um profissional da construção para conseguir fazer esse serviço. Qualquer pessoa consegue fazer. A parede que você vai fazer a instalação precisa ser branca, porque não vai rejunte nesses vidros, nessas junções não vai rejunte. Então você acaba vendo uma partezinha do fundo que está branca, limpa e plana. Com essas informações, mas o que você vai ver nesse vídeo até o final, com certeza você consegue fazer a sua própria instalação. Muito chique, muito fácil e bem interessante. Aproveita e já se inscreve, curte, comenta e vamos lá. Você vai aprender mais uma hoje com as dicas do Fred. A parede que eu acabei de te mostrar tem uma largura de um metro e oito e uma altura do rodapé até o teto de dois metros e trinta e cinco. A gente tem de cobertura nessa peça trinta centímetros na altura, é uma placa que vem telada, está vendo aqui? Isso aqui é o fundo da peça, é uma placa que vem telada. E a união dessas oito peças dá um total de trinta centímetros na altura de cobertura e de trinta centímetros na largura. É lógico que tem mais sete centímetros e meio nesse pedacinho da ponta, mas para pensar em cobertura, como eles se encaixam, eu considero só os trinta. E aí eu fiz a separação do que cabe lá na parede sem fazer nenhum recorte. Daqui até aqui são noventa e oito centímetros, sobra dez centímetros para fazer os recortes da lateral. Eu vou começar de cima para baixo. De cima para baixo sete placas, vai dar um total de dois metros e dez. Sobrando para os dois e trinta e cinco, sobra vinte e cinco centímetros embaixo. Então vai sobrar, a gente vai tirar uma plaquinha dessa e cortar no meio. Para poder fazer a última de baixo ou fazer alguma alteração no rodapé, dependendo do que a gente conversar com a arquiteta. Eu comecei tirando a embalagem plástica que vem nessas peças, tá bom? E virando elas aqui na quantidade que eu preciso. Eu tenho três conjuntos na largura por sete na altura. Aqui eu venho passando a cola nelas, é uma cola de bisnaga, parecendo a bisnaga de silicone com aplicador. Eu passo a cola em todas essas peças, levo para dentro do banheiro, que está aqui, a porta do banheiro está aqui. Vou levar para dentro do banheiro e vou fazer a colagem na parede, a partir do teto. Segura aí que a gente vai te apresentar esse serviço. Eu estou usando uma cola chamada Espelho Fix, da Tecbond, é muito boa, já usei ela algumas vezes, funciona muito bem. É bem simples, eu costumo fazer a aplicação em zigue-zague, garantindo que eu pegue as extremidades de todas as pastilhas vitrificadas, espelhadas, dessa forma aqui. Eu estou fazendo aqui mais devagar para você poder ver, mas na verdade a gente faz assim. Aperta aqui o fundinho para não continuar vazando e aqui elas já estão do jeito para fazer a colagem. Então eu vou pegar peça por peça para levar para dentro e fazer a colagem. Vou te mostrar como é que fica na hora de instalar. Daí você pode perceber que eu estou utilizando os dedos abertos aqui para conseguir dar pressão dos dois lados de cada uma dessas pastilhas. Apesar de elas estarem coladas com uma tela na parte de trás, elas são peças independentes. Então aqui a gente colou e aí você consegue perceber inclusive a importância de passar uma quantidade pequena do produto. Se eu tivesse passado muita cola, um cordão muito grosso de cola, a tendência por conta da gravidade é que essa peça descesse. Mas como eu passei uma quantidade suficiente para colar, mas sem exagero, ela para no lugar. Fixou bem todas. Aperta aqui a gente colou e aqui a gente colou e aqui a gente colou e aqui a gente colou. Se você observar bem aqui, eu estou juntando a primeira parte de baixo bem anivelada para ela poder encaixar. Assim eu consigo fazer o encaixe bem feito das peças. Duas, quatro, seis, oito. Uma dica importante, deixa a parede branca, porque esse tipo de revestimento não vai rejunte, não é feito para rejuntar. É só colado, então a parede tem que estar branca para não dar nenhum destaque inadequado. Se ela estiver manchada e essa mancha estiver na direção desses espaços, ele vai acabar aparecendo. Vamos para a próxima. Tchau. 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 Já está mudando a cara do ambiente. A gente tira alguma cola que ficou na superfície, passando a mão assim a gente consegue pelo barulho perceber, caso tenha ficado alguma peça solta. Não é o caso aqui. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Antes de tirar da embalagem, verifica as peças. No transporte, pode ser que algum pontinho desse, alguma junção dessa daqui, pelo contato vidro-vidro, provoque algum tipo de fissura de trinca. Agora, separa essas peças para utilizar nos recortes, nos cantos, antes de começar o processo de colagem mesmo. Isso é muito importante, porque depois colou aqui, para trocar uma peça dessa do meio aqui é muito difícil. Muito fácil você tentar trocar uma peça dessa do meio quando o contorno está todo pronto e você acabar quebrando outras peças. Então, o ideal é fazer a verificação 100% delas antes, para verificar se tem algum problema como esse que eu mencionei, de peça que está com o cantinho trincado. Encontrou? Nem tira da caixa, porque se a quantidade for muito grande, talvez você precise trocar na loja onde você fez a compra. Então, é muito importante verificar isso. Essa passagem, irmão, que eu estou fazendo aqui é para ouvir. Às vezes, pode ter alguma peça que não colou bem, pelo ouvido a gente consegue perceber. Eu vou avançar aqui nesse processo de colocação das peças que não vão ser cortadas. Quando eu for começar a cortar, eu coloco mais uma etapa para vocês. Bom, e o corte dessa peça, dessa pecinha de vidro, também é simples, é bem simples fazer. Você só vai precisar de uma ferramenta como essa daqui, que é uma vidrazinha de corte. Ela tem um recipiente interno, que fica cheio de lubrificante. O lubrificante, normalmente, é querosene, vai aqui dentro. Então, a gente tem aqui o querosene, que lubrifica. Quando você vai fazer o corte com ela? Na ponta, deixa eu mostrar mais de perto aqui, ó. Na ponta, tem uma pequena vidra, muito parecida, com uma proporção menor e mais precisa, é claro. Mas muito parecida com a de cortar cerâmica, com a de cortar porcelanato, que é essa vidrazinha. Ela vai fazer o risco para você quebrar. E aí ela é lubrificada. Então, na ponta, para não perder o querosene, ela fica travada, não sai querosene. Na hora que você vai fazer o corte, na hora que você vai fazer o corte, aí você aperta um pouquinho, ela tem um êmbolo, tem um êmbolo aqui. Quando você aperta, ele libera um pouquinho de querosene na ponta, para fazer o corte. E aí eu vou pegar uma pecinha aqui que está com defeito, para eu poder fazer o corte mais perto da câmera, para que você possa ver como não é uma coisa muito difícil de se fazer o corte. Eu vou colocar ela aqui na posição de corte, mais ou menos uns 2 centímetros de distância aqui dessa borda para cá, ó. Uns 2 centímetros, 1 centímetro e meio, mais ou menos. E vou utilizar meu dedo como referência. O certo é você ter um esquadro de referência, ou uma outra peça, e vocês vão ver o cortante, vocês vão ver como é que tem várias opções de se fazer. Mas aqui é só para teste, ó. Eu vou colocar aqui, ó, sem apoio mesmo, só para você poder perceber que é fácil fazer o corte. Eu fiz aqui o risco e vou cortar. Ela quebra facinho, ó. Quebra bem no lugar que eu risquei, está vendo? As duas peças que eu fiz o risco e cortei. Está um pouquinho torta, porque eu estava sem nenhuma base de referência. Agora eu vou utilizar essa peça aqui para fazer o primeiro corte. Eu preciso de 15 peças de 7 centímetros e meio, de 75 milímetros. Então eu vou marcar a primeira aqui, ó. Com 75 milímetros. Fiz a marcação da primeira. Vou traçar ela com o esquadro. Por que eu não vou usar o esquadro como base? Porque a chapa do esquadro é muito fina, então na hora que eu encostar isso aqui ele vai acabar deslocando. Eu preferi utilizar uma outra peça como base aqui, ó. Aí eu coloco essa peça como base, vou encostar o riscador no lugar e vou fazer o corte. Aí eu fiz o corte aqui, ó. Essa peça tem 15 centímetros de largura. Está cortada, ela está segura pela tela do fundo. Ela tem 15 centímetros de largura. Eu preciso de 15 peças na metade. Então eu cortei 7,5 aqui e automaticamente sobrou 7,5, 75 milímetros. Tá bom? Então aí eu pego o estilete aqui e vou tirar essa conexão que tem entre as duas peças aqui, ó. E estou com essas duas peças que vão ser utilizadas lá. Como esse corte ele fica um pouquinho vivo, eu depois dou uma quebradinha com uma lixa 180, uma lixa 200. Só para evitar que alguém passando a mão, fazendo limpeza, se corte depois. Mas então eu vou cortar 15 peças com esse tamanho, com essa medida. Vou cortar outras 15 peças com 10 centímetros. A parede que vão as 15 peças de 75 milímetros está dentro do prumo. Então são peças do mesmo tamanho. Do outro lado, eu vou ter outras 15 peças com aproximadamente 10 centímetros. Mas ela começa embaixo com 103 milímetros, mais ou menos. Então eu vou marcar peça por peça. Mas a gente vai ter aproximadamente 15 peças com 10 centímetros. A de baixo vai ter 10,3 milímetros, a de cima 9,8 milímetros. A gente tem uma diferença de baixo para cima de mais ou menos uns 5 milímetros. Então eu vou marcando uma a uma. E depois eu vou cortar mais 16 peças com mais ou menos 15 milímetros. Eu vou cortar todas agora. Já te mostrei como é que corta. Depois eu vou fazer a colagem e te mostrar a parede pronta. Ok? 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 E aí, gostou? Ficou lindo, né? Falar de baixo até em cima Todas bem feitas Os recortes que eu estava falando para vocês agora também A gente fez com aquela facilidade toda Com o corte da vidra, do diamante Muito simples Todas elas coladas com uma cola muito parecida com silicone Mas é uma cola vidro fix Que é uma cola específica para colar vidro A gente tem os recortes dos dois lados Que eu posso passar um aqui com tranquilidade Que eu não me corto Porque eles estão bem escondidinhos Inclusive a gente lixou para proteger É isso aí, gente Mais um vídeo para vocês Faça você mesmo na Dicas do Fred Vai ser muito simples Pode encarar que você vai conseguir E aproveita e se inscreve no meu canal Se você não é inscrito até agora Dá o seu joinha e comenta aí Se tem alguma coisa que você queira que eu grave Se você gostou desse vídeo Se você quer algum outro diferente Valeu, obrigado